E nessa semana aí tivemos lá na Europa mais um daqueles casos, né, de jogadores aí que estão atuando pelos seus clubes e no momento das partidas estão tendo as suas casas roubadas, né? Já vimos isso daí acontecer com vários jogadores do Paris Saint-Germain, lá na Inglaterra também e a vítima da vez foi o lateral Rhys James lá do Chelsea. O Inglês soltou um vídeo da sua câmera de segurança onde mostra os quatro ladrões encapuzados invadindo a sua residência que estava vazia no momento. Lembrando que no dia do roubo, o lateral estava jogando pelo Chelsea na Liga dos Campeões e eles levaram um cofre que não tinha joias, mas sim algumas medalhas. No vídeo, inclusive, você consegue ver os quatro ladrões levando aí o cofre, rolando ele até a entrada da casa. Eu nunca guardei joia nenhuma em casa, então tudo que tinha naquele cofre eram minhas medalhas de campeão da Liga dos Campeões e da Supercopa além da medalha também de vice-campeão da Euro. Essas medalhas foram conquistadas representando o Chelsea e a Inglaterra. Honras que nunca me podem ser tiradas, quer tenha ou não as medalhas físicas para provar. Foi o que postou o Rhys James em suas redes sociais. E ele também postou aí que espera que com as imagens da câmera de segurança alguém consiga ajudá-lo a identificar os ladrões e entregá-los à polícia. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos ver o que aconteceu ontem na Europa League, na nova Conferência League. Vamos falar de Daniel Alves, que está livre no mercado. Ronald Coleman, que pode cair fora lá do Barcelona. Muita coisa interessante, beleza? Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem pelo Brasileirão, Série B, Remo venceu o Havaí por 2x1. Na estreia de Fernando Diniz e reestreia de Nenela no Vasco, o Cruz Maltino até saiu na frente, mas acabou levando empate no final e o jogo contra o CRB acabou em 1x1. Cruzeiro quase teve um final feliz do jogo contra o Operário, já que no último minuto, Marcelo Moreno marcou o gol que daria a vitória, mas depois de consultar o VAR e 10 minutos de paralisação, o gol foi anulado, já que o juiz deu mão de Marco Antônio e o jogo terminou em 1x1. Agora que estão definidos os quatro semifinalistas da Copa do Brasil, Atlético Paranaense, Flamengo, Fortaleza e Atlético Mineiro, os torcedores estão se perguntando quantos times já ganharam de premiação até agora, já que a grana ajuda bastante os clubes em suas contas, principalmente nesse período de pandemia. Para começar, eu tenho que te avisar que o Fortaleza é o clube que mais ganhou grana até agora, já que ele vem desde a primeira fase da Copa do Brasil e no total embolsou R$ 17,2 milhões. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo entraram direto na terceira fase e ganharam até agora R$ 15 milhões. Vale a pena lembrar que quem avançar para a final já tem mais R$ 23 milhões garantidos, já que esse é o valor que será pago ao vice-campeão e o campeão vai levar mais R$ 56 milhões. É uma bela premiação, né? Se você somar os R$ 56 milhões mais a grana que já ganharam, vai dar um belo dinheiro que com certeza vai ajudar qualquer um dos quatro clubes bastante nesse período de pandemia, né? Então, eu quero saber na sua opinião quem vai ser o grande campeão da Copa do Brasil. Ainda falando sobre a competição, o perfil oficial da Copa do Brasil lá no Twitter, soltou aí como é que ficou a seleção das quartas de final. E ela ficou assim. Santos no gol, Tinga, Gustavo Henrique, Thiago Heleno e Abner lá na zaga. Ederson, Alan, Everton Ribeiro e Nath Fernandes no meio campo. E lá no ataque, a dupla é formada por Huck e Pedro. O que é que tu achou dessa seleção? Faltou algum jogador? Tem algum jogador aí que tá na seleção e não merecia ter sido incluído? Qual que é a sua opinião? Comenta aí. Daniel Alves promete agitar o mercado nos próximos dias, podendo ser o próximo reforço do Flamengo, que já contratou vários reforços nessa janela. O jogador ontem finalizou a sua rescisão de contrato com o São Paulo e agora está oficialmente livre no mercado. Como ele jogou apenas seis partidas no Brasileirão, ainda pode se transferir para um clube da Série A. São Paulo fica com uma dívida de 18 milhões de reais devidos a ele e economiza 27 milhões, que ainda teriam que ser pagos a Daniel Alves até o fim do seu contrato. Horas depois de ser oficializado a saída dele, o presidente do Flamengo Rodolfo Landim em entrevista à TV Record, falou o seguinte, ele tem um perfil profissional muito bacana, é um vencedor. Nenhuma equipe do mundo deixaria de ter interesse em Daniel Alves. Agora, a diretoria rubro-negra deve apresentar ao staff do atleta os valores que pretende oferecê-lo, que deve ser bem menos que um milhão e meio de reais mensais que ele ganhava no São Paulo. Também vão apresentá-lo o projeto e o tempo de contrato. E nos próximos dias veremos aí se o Flamengo fecha ou não com o Daniel Alves. Vale a pena te lembrar que o Daniel Alves tem até o dia 24 para ser inscrito aqui no Brasileirão, que é quando aí se encerra as inscrições, tá? O Flamengo tem que agilizar essa contratação. Eu quero saber a sua opinião, torcedor flamenguista. Você quer ver o Daniel Alves no seu time ou você prefere que economize essa grana que vai gastar com ele de salário? Qual que é a sua opinião? Comenta aí. Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou deixar na descrição também o link do meu canal de games e também o link do meu Instagram. Agora, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa, vendo o que aconteceu ontem nos principais jogos da UEFA Europa League e também da UEFA Conference League. Pela Europa League, Galatasaray, com gol contra bizarríssimo do goleiro Estracoxa, venceu Alásio por 1x0. PSV e Real Sociedad empataram em 2x2. Outro jogo que também ficou em 2x2 foi Leicester City contra Nápoles. Locomotivo Moscou e Olympique de Marsella empataram em 1x1. Frankfurt e Fenerbahçe ficaram no mesmo placar. Estrela Vermelha venceu Braga por 2x1. Real Betts venceu Celtic por 4x3. Bayer Leverkusen venceu Frank Varos por 2x1. West Ham venceu Dinamo de Zagreb por 2x0. Lyon venceu Rangers também por 2x0. E o Mônaco venceu Sturm Graz por 1x0. Concorrendo a melhor jogador da semana, temos Ozymane do Napoli, Juanmi do Betts, Declan Rice do West Ham e Mario Gozzi do PSV. Já pela Conferência League, o Tottenham, que é um dos favoritos ao título, estreou com um empate na França contra o Rennes. Onde o Lucas Moura chutou e Loic Badet marcou gol contra. Flavien Thaït empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Laborde pegou rebote e virou para o Rennes. E 5 minutos depois, Roy Bjerg empatou para o Tottenham. E o jogo acabou em 2x2. Roma, que é outro grande favorito ao título da competição, atropelou o CSKA Sofia de virada ao vencer por 5x1. Carey abriu o placar logo aos 9 minutos. Pelegrini, com muita categoria, empatou com esse golaço. Aos 37, El Charal e virou o jogo para os italianos. Aos 61, Capitão Pelegrini marcou de novo. Após bola na trave, Mancini pegou rebote e deixou o dele. E Tammy Abraham tocou na cena do goleiro para completar o passeio. Concorrendo a melhor jogador da semana na Conferência League, temos Perica do Tel Aviv, Windy do Copenhagen, Maresic do LASC e também Pelegrini da Roma. Na minha opinião, na UEFA Europa League, quem merece levar e melhor jogador foi o Ozzy Mann, que jogou muito pelo Napoli, não desmerecendo os outros que estão concorrendo, tá? E na UEFA Conferência League, para mim, quem merece levar é o Pelegrini, que comandou a goleada lá na Roma, tá? E eu quero saber a sua opinião. Quem merece levar o melhor jogador de cada competição? Comenta aí. Vamos falar agora um pouco sobre técnicos, galera. A derrota para o Young Boys na Liga dos Campeões ainda não foi gerida pelo Manchester United. E o jornal Daily Express publica que o clube cobra bastante o técnico Solskjaer, que já tem o seu cargo ameaçado. A publicação cita que caso ele não melhore os resultados nas próximas semanas, há grandes chances dele ser demitido, onde já surgem três possíveis substitutos, e eles seriam Brandon Rodgers, que comanda o Leicester City, Antônio Conte e Zidane, que estão sem clube. Mas o grande favorito da diretoria seria Zidane, que já fez uma parceria de muito sucesso com Cristiano Ronaldo lá no Real Madrid. O jornal cita que o confronto contra o Villarreal, no dia 29 de setembro, pela Liga dos Campeões, é visto como fundamental para a continuidade de Solskjaer, que caso perca a partida, deve realmente ir embora do time inglês. Eu confesso que eu gostaria bastante de Zidane comandando lá o Manchester United, voltando a trabalhar com Cristiano Ronaldo. O técnico já está faz um tempo aí descansando, né, depois que deixou o Real Madrid, e eu acredito que ele já está pronto para assumir aí um novo grande clube. Eu quero saber a sua opinião. Solskjaer tem que continuar no United, ou você acha que já está na hora de rapar fora? Outro técnico que também pode dançar nas próximas semanas é Ronald Koeman, lá no Barcelona. Segundo a BTV Sports, o presidente Juan Laporta, inclusive, já teria feito uma lista com cinco possíveis substitutos, caso o holandês seja demitido nos próximos dias. E nessa lista temos Jordi Cruyff, filho da lenda Johan Cruyff, que já trabalha lá no Barcelona. Também pode acontecer a promoção do técnico Serge Barruan, que comanda o Barcelona B. Henrique Larson, que é treinador adjunto no Barcelona, também é outro nome na lista de Juan Laporta. Javi Hernandes já expressou seu desejo em treinar Barcelona e também está na lista. E o último nessa lista é Eric Ten Hag, que comanda o Ajax. O prazo de Koeman seria bem parecido com o de Sous-Quer, onde o confronto no dia 29 contra o Benfica seria fundamental para a continuidade ou não do trabalho do holandês. Muita gente já está pedindo para que Ronald Koeman vá embora o quanto antes lá do Barça. Muitos torcedores já não estão aguentando mais o trabalho do holandês. Isso daí já faz um tempinho, né? Eu quero saber a sua opinião. Ronald Koeman merece continuar? Ou você acha realmente que, ó, melhor ir embora? E se ele fosse embora, qual desses cinco você preferia que assumisse a equipe do Barça? Eu confesso que eu gosto bastante do trabalho do Eric Ten Hag lá no Ajax. E eu acho que seria bem interessante ver ele treinando a equipe do Barcelona. Quero saber a sua opinião. Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo que eu falei hoje, tá? Quero te lembrar que esse é um vídeo novo lá no canal de games. Vai lá conferir. É um vídeo de terror. Tá bem da hora. Vai lá ver, beleza? Vou deixar o link do vídeo no primeiro comentário fixado. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.